E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um game e vai deixando aquele like aqui embaixo porque ajuda demais aqui a divulgar o vídeo, beleza? E o link desse game aqui vai estar no comentário fixado. Lembre-se que a gente tem um segundo canal e a gente tá quase batendo 8k lá, então se inscrevam, o link vai estar aqui na descrição, né? No arroba, é só clicar e vocês vão ser redirecionados pra lá. Ou no final do vídeo vai aparecer algum card e vocês clicam e já era. E o jogo de hoje é um jogo bem maneiro também, é um jogo também escolar e tal. Como eu trouxe aí um vídeo recente também, aí vai combar, né? Então o nome do game é Everett Thing Will Be Fine. Então sei lá como é que se pronuncia isso, mas perdoem o meu inglês aí que é horrível. Tá na versão 0.3, esse jogo aqui é muito bom. Então como vai ser a história, né? Tudo vai ficar bem e sobre a história. E essa é a história de um jovem, cujo pai morreu quando ele era criança e tem uma mãe descuidada. Ele não sabia o que significava o amor e não tinha nada que quisesse. Um dia depois de discutir com a mãe, ele decide mudar-se pra casa do seu irmão. Ele promete a si mesmo que vai virar uma nova página para sua vida. Depois disso, ele conhece uma garota e percebe que é o primeiro passo de um novo começo. É um belo jogo aí, né? Visual Novel de romance. Então o jogo, ele é bem legal também. Vocês vão curtir, eu sei disso. Apesar de ele estar na sua versão 0.3, tem muitas coisas boas que acontecem aí no jogo. Cenas bem, tá ligado? Daquele naipe, daquele jeito. E o jogo é bem diferente. Eu recomendo demais pra vocês aí que quiserem jogar um jogo aí simples, que vai direto ao ponto. É um jogo, né? Escolar, combando aí com outro jogo aí. Vocês vão curtir bastante. Então, estamos na semana aí dos jogos tops. Então, baixem esse game aí que eu recomendo demais, minha tropa. Estamos juntos aí. Se vocês curtiram esse vídeo, vai ser breve, rápido. Então, estamos juntos. Só isso. Valeu, falou e fui.